Quais são os direitos do consumidor imobiliário no momento de realizar o destrato imobiliário? Muitos consumidores têm dúvida a respeito do destrato. Isso porque eles recebem informação das empresas que para realizar o destrato é necessário realizar o pagamento de multa ou que não tem direito à restituição de nenhum valor que foi pago para a compra daquele imóvel. Se você é novo nesse canal, muito prazer. Meu nome é Manuela Ferreira. Neste canal do YouTube eu sempre trago conteúdos informativos voltados para direito imobiliário. Eu sou advogada, atuo exclusivamente com o direito imobiliário e se envolve compra e venda, locação, inventário envolvendo imóvel, entre outros assuntos. Eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que também querem ter acesso a essas informações. Bom, os seus direitos no momento de realizar o destrato imobiliário é de restituição de parte dos valores que você já pagou na compra deste imóvel. No ato de realizar esse destrato ao consumidor imobiliário, com base no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, a retenção de todos os valores pagos pelo consumidor é abusiva. É isso que diz a nossa legislação, é o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor. Então, empresas que querem cobrar multa ou reter todo o valor pago estão indo completamente contra o que diz a nossa legislação, o que diz o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei que resguarda e protege o consumidor, incluindo o consumidor imobiliário. Para realizar esse destrato imobiliário, você não tem que pagar nenhum tipo de multa e também não tem que ter todos os valores retidos. Isso porque quando você adquire, seja um lote, uma cota de resort, a empresa que tem aquele produto, que é o loteamento ou essa cota de resort, de hotel, enfim, essas empresas, quando você faz o destrato, elas ainda podem revender esse bem. Ela tem a possibilidade de colocar a venda e oferir um novo lucro sobre aquele lote, sobre aquela cota de resort. Por isso, a partir do momento em que a empresa retém todo aquele valor que você já pagou, suponhamos que você já pagou em um ano, dois anos e quer fazer o destrato, ela reter todo esse valor, ela está fazendo um enriquecimento sem causa ali sobre o valor. De fato, é devido a essas empresas um valor referente à multa por destrato, por descumprimento deste contrato. Mas o consumidor ter que realizar o pagamento de multa ou ter a restituição de todos os valores que ele pagou é completamente abusiva. Eu espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma. Te agradeço por ter curtido esse vídeo, por compartilhar com outras pessoas que também querem ter acesso a essas informações. E se inscreva no canal para receber mais conteúdos informativos a respeito de direito imobiliário. Até o nosso próximo vídeo.